A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantém os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você, que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time aí, com a galera, é. Até essa do café, é interessante que, o que eu fiquei na dúvida, assim, é, o café, ele tende a ser uma, ele é uma marca separada, tem toda a sua estrutura e tal, mas vocês pretendem expandir ele como um business de food service, ou não necessariamente? Tipo, ele sempre vai estar conectado com o restante do ecossistema. E algo talvez mais inspiracional, né, e mais talvez restrito. Ele tem potencial de expansão, isso é um fato. Essa é a questão, né. Isso a gente já estudou e tem. Agora a gente vai entender se a gente vai expandir só junto com a marca, né, onde a gente colocar ele, ele vai ajudar e potencializar as lojas onde a gente achar necessário, ou se a gente vai expandir ele também pra ser um café, experiência, e que esteja em vários pontos especiais do Brasil. Claro. Então a gente tá nesse momento aí de planejamento estratégico pro café também. É, um ponto assim que até é legal, que a gente sempre fica muito, muito, muito pensando sobre isso, é tipo assim, quando a gente vai, tudo é muito legal, sabe? Tipo, tudo é muito interessante de fazer. Tudo parece atrativo as ideias, né? Tudo parece atrativo. Toda hora tem uma ideia e algo interessante. E quanto mais a gente trabalha, quanto mais tempo passa, mais oportunidades surgem. Nesse caso, o jeito que foi feito esse café, eu entendi que tinha uma lógica da história, que aí gerou essa oportunidade, e as duas coisas se conectam e fica muito, muito perfeito. Sim. Né? Mas, o quanto, aí eu deixo a provocação, talvez pra gente debater um pouquinho, né, mas o quanto expandir o café por si só como uma empresa de café, tipo um coffee shop da vida, o quanto isso não pode acontecer, não pode gerar uma falta de foco, sabe? Tipo, agora eu sou uma empresa de food service ou eu sou uma empresa de moda, ou eu sou os dois, eu vou ter dois CEOs daí, como é que vai ser? Exato. Eu acho que essa deve ser um pouco da dúvida que tá... É a provocação que a gente fica se fazendo. É a dúvida existencial, né? A dúvida existencial. A gente fez um, lá atrás, na V4, acho que isso foi 2015, eu acho, alguma coisa assim, a gente fez o nosso primeiro advisory board, a gente sempre fala disso porque a gente faturava, tipo, 40 mil reais por mês, que era nada na época, e a gente fez um board, assim, chamou pessoas executivas, tops ali do mercado e tal, conseguiu algumas conexões que a gente tinha e a gente tava, na época, querendo construir um software, que é nada a ver, porque a V4 é prestação de serviço e a gente queria construir um software. E aí a gente falou, pô, não, porque software é legal, assinatura, modelo de recorrência, é interessante. E aí a gente sempre lembra que os caras falaram assim pra gente, cara, software é legal, mas restaurante também é legal, vão abrir uma burgueria? Daí a gente, pô, não, né, não vão abrir uma burgueria. Eles, ah, então por que você vai fazer software? Se o teu negócio é serviço, se você tem uma franquia e tal, é outra coisa. Aí a gente, daquela época até então, a gente ficou muito 100% focado, tipo, nada tirou nosso foco, a gente vai fazer só isso aqui. E aí saiu de 30 mil, 40 mil, pra faturar os 19 milhões por mês que a gente fatura hoje. Sim. Então, pô, beleza, deu certo. E hoje a gente vê que é muito difícil isso, porque tem várias empresas que parecem desfocadas às vezes, mas que dependendo do jeito que tu olha, é um ecossistema, é um... Do jeito que você conta também, do jeito que você conta também, é bem importante, como você embala isso. Exato, né? Então, é uma provocação complexa, mas eu acredito que esse modelo que vocês fizeram combinado assim é bem interessante. É muito importante, é muito importante, tanto em faturamento quanto em customer experience, né? A nível de margem, o que que tem melhor margem é o de food service ou o de moda? Moda. O de moda, né? No fim das contas, eu imaginei que fosse, mas só pra confirmar, né? Até por isso também acaba sendo uma coisa que tu abrir mais 10 unidades da doutora Cherie ou abrir mais 10 unidades do café Cherie, no fim das contas, o que dá mais dinheiro no bolso são as 10 unidades da doutora Cherie. Tanto em termos de tamanho de comunidade, tudo, a doutora Cherie é a marca mãe, né? Sim. Então, não tem coisa. É, até porque no fim das contas, tipo assim, o cara, a pessoa amar o café Cherie é uma coisa um pouco mais difícil do que o doutora Cherie, né? Esse é o ponto da comunidade. A questão é que tá bem assim, são dois públicos diferentes, porque tem os amantes de café e as pessoas que amam turistar. Então, o café se tornou um ponto de São Paulo para turistar. Um instagramável. O dia inteiro tem review no Instagram, no TikTok de pessoas que foram lá. Tipo turistando por São Paulo, uns perfis assim, né? Sim, e de pessoas amantes de café mesmo, que amam boas experiências, brunch e tal. Então, tem esse público que não necessariamente é da doutora Cherie. E tem o público da doutora Cherie que mostra a loja como um complemento e mostra o café. Mas é muito louco que no café você pega as pessoas filmando, né? E é assim, muito reposto. É o dia inteiro, o dia inteiro. É muito, é insano. Tipo, a gente tá com 266 mil seguidores por aí, mas assim, nunca colocamos um patrocinado. É 100% orgânico em dois anos. 100% viral, né? Nesse caso. Não, negócio louco assim, 100% viral. E aí as pessoas começam a filmar o café, fazer o review do café e falam assim, e tem uma loja aqui do lado. E não sei o que é isso. Por acaso, o nome até é o mesmo? Então, tem esses dois públicos, né? Sim. E graças a Deus, passam sete vezes mais pessoas no café do que na loja, porque café é essa coisa que precisa passar quantidade de pessoas, a cadeira precisa girar, precisa de volume. Então, a gente tá com esses dois negócios na mão e agora entendendo como potencializar os dois, como juntos eles se tornam mais fortes, a gente tá nesse momento aí. Você já conseguiu pegar o pulso, assim, do quanto que esse tráfego do café tá agregando pra uma oferta tão específica que são os galexos? Incremental, né? É um incremental, né? A gente fala muito do incremental. É difícil, né? Essa conta, né? É difícil tangibilizar, mas a gente tem a era pré e pós-café da loja. Então, o faturamento, assim, aumentou muito pós-café. No business de geleco. No business de geleco. É, na loja. Na loja que fica ao lado. Muito bom. Aí é o incremental que a gente tá falando, né? Tipo, sei lá, a loja faturava 100 mil por mês, depois o café, a própria loja fatura 200. Beleza, dá pra atribuir esses novos 100 mil ao café, né? O tráfego do café. Ah, muitas coisas, né? Mas acho que o branding fortalece, né? E aí mais pessoas passam a conhecer. É o flying wheel. A experiência é mais gostosa, aí a loja começa a ficar mais... Aquela bola de neve positiva que... Exato. Os negócios que passam do ponto de inflexão ali ele acaba entrando, né? Essa é a nossa dor infinita, né? Na hora que a gente fala de ROI, retorno sobre o investimento, aquela coisa, é muito difícil atribuir, né? O que que foi? Foi porque tu fortaleceu mais teu perfil? Foi uma participação no podcast? Foi o café. São várias componentes. É uma soma de componentes. É muito difícil, né? Tem coisas que são fáceis de identificar. Outras, fica aí no ar com achismos, né? Não tem muito jeito. Mas só pela forma que você tá colocando, eu acho que eu consegui sentir a dúvida existencial que vocês estão vendo lá de café ou loja. Dá pra sentir aí nos teus comentários. Exato. Agora, acho que o pano de fundo ali que talvez ajude a responder isso é a visão barra sonho grande que você tem pra marca, né? Sim. Esse deveria ser, de alguma forma, a tua estrela norte, vamos dizer assim. Ela é, ela é. E isso que deve doer um pouco, né? Porque o que que a gente é genuinamente, assim? Lá na última camada, o que somos, o que fazemos, né? Qual que é o nosso why aqui? Exato. Como que é essa questão do why no conceito do Simon Cine, que não sei o quanto que você conhece, tá, responde ou te ajuda a navegar nessa dicotomia das duas negócios. a gente coloca o nosso propósito à frente. Tanto é que quando a gente teve a ideia do café, é uma ideia louca. Imagina. Claro. Eu tava na segunda loja física, aí de repente eu tava abrindo um café. E abrir um café é totalmente diferente do que abrir uma loja que a gente ainda estava aprendendo de como era a melhor forma, como operar, qual era o melhor sistema. Cinco anos operando digital, né? Era tudo muito novo, muito recente pra nós que somos empreendedores raízes, né? Que eu falei pra vocês, a gente não tem nenhum fundo, a gente não tem nenhum investidor, a gente... Tudo que a gente fez até agora foi nos desenvolvendo e trazendo pessoas pra dentro do grupo que nos ajudassem a chegar lá, né? Ok, mas por que então a gente decidiu fazer? Primeiro, propósito. É levar amor às pessoas. Isso é o nosso balizador de decisão. Quando a pessoa coloca um jaleco, ela sente muito amor porque era aquilo que ela queria a vida inteira e ela conquistou. Ela tá ali mostrando pro mundo aquilo que ela é, a capa do herói. Poxa, quanto amor cabe nisso, né? E aí, quando você toma um café gostoso com alguém ou com você mesmo e tira esse tempo pra você pra ter uma boa experiência, nada é mais amoroso do que isso. Então, a gente consegue trabalhar com a mesma proposta de valor, mesmo propósito, de formas diferentes, mas a cliente consegue entender tudo isso, respirar esse mesmo mood porque a gente deixa isso muito claro em tudo que a gente faz. E também, nos norteia a dizer não. Se aquilo não leva amor, então não tem o menor sentido a gente fazer. Entendeu? Então, se exclui, se... Enfim, várias coisas a gente já disse não. Por quê? Porque não vinha de encontro com aquilo que somos. Que no fim das contas, né? A roupa, ela é um como, né? A pessoa vai estar ali mostrando. Como eu vou mostrar que eu tô bonita? Já, através da roupa. Mas, o que que vai gerar isso no fim das contas é o amor que ela sente por ela mesma e pela coisa que ela faz todos os dias. Então, por isso que ela tá bonita. Por isso que ela quis colocar a capa do herói. Porque ela quer mostrar aquilo que ela nasceu pra ser. E no café é a mesma coisa. O café é o meio de você sentir amor, você sentir, ter um momento especial, convidar alguém que você não convidava a ter em posteira. Um momentinho de paz em meio ao caos, né? Eu falo por mim mesmo que eu não gostava de café. E quando eu me tornei dentista, né? Eu precisava trabalhar, 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 trabalhar. E aí, o que que acontecia? Os meus colegas tinham o tempinho do cafezinho. Então, era entre um paciente e outro, eles iam lá bater um papinho de cinco minutos e tomar um café. E eu não tava tendo esse tempinho. Porque eu não gostava de tomar café. É justo. Então, eu continuava atendendo, atendendo. Não, eu vou gostar de tomar esse raio desse negócio porque eu preciso desse tempinho. E no fim das contas, é a mesma coisa. Eu queria aquele tempinho pra me sentir melhor, pra me sentir mais calminha pra continuar, né? Tudo aquilo que eu amava fazer. Aquele tempinho de amor entre eu e os colegas, entre eu e mim mesmo. Então, assim, é a mesma coisa em formatos diferentes. Claro, legal. E isso é o nosso porquê, né? E aí, os comos são esses todos que a gente colocou aqui na mesa agora. Muito bom, muito legal. Através da Cicida, café do Dr. Giro. Super amarrado.